Salve, rapaz! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Sabe onde a gente está hoje? Onde eu vou trazer vocês? Inclusive o mano falou pra mim, ah Ferreste, eu só passeio quando você passeia, mano. Então mostra todo lugar que você for mesmo. Eu estou aqui na Comic Boom, mano. O que é a Comic Boom? É uma comic shop, uma gibiteria, uma loja de quadrinhos, loja pra colecionadores. Falando que antes da gente entrar aqui, higienizamos as mãos, colocamos máscaras e também tem a luva. Tá? Eu não coloquei a luva porque eu já higienizei a mão, né? Vocês sabem, o titio é chato, o titio pegou covid e o Fábio não quer pegar. Então você entra aqui, põe a luva e tal. Ferreste, isso daqui é uma parte de HQs nacionais, alguns itens que são diferenciados. É um movimento underground, assim, viu? Exatamente. Ali está o mainstream Marvel DC e aqui está o underground. Super-ombos, o herói americano. Tá tudo por lá. Tá tudo por lá. Correta a cultura de cálcio ali, ó. Correta a cultura de cálcio, sei lá. Eu não sei. Aqui? Faca no dente. Aqui é faca no dente. Literalmente faca no dente. Agora eu esqueci de você baixar o ralho, velho. Vamos baixar o ralho. Porque ela já está de máscara, né? É. Se não, isso vai por lá. Eu ainda esqueci. Você deixou mostrar pra vocês, já? Os quadrinhos da Disney. Olha que legal aqui, ó. Para criança, embora... Vem mais criança ou mais marmanjo procurar Disney e Turma da Mônica? Mais marmanjo. É mesmo? Mais marmanjo. Tem um memória afetiva aí ligado? Tem, tem. Mais marmanjo vem procurar Disney. E mais criança vem procurar Maurício de Sousa. Caramba. E cadê o papel jornal? Tiraram o papel jornal aqui? É, esse papel é um papel offset, né? Um pouquinho melhor. Melhor do que o que a Abril lançava, né? Esses daqui são os que estão sendo mostrados pela Culturama. Onde está lá um peitinho, né? Bonito, hein? Mas eu vou deixar você perguntar, Fábio. No dia a dia, como que é pilotar uma loja que vende livro, quadrinhos? Como que é esperar a pessoa entrar aqui? Com concorrentes como a Amazon, pessoa vendendo por Link. Como que é, onde vocês pegam o cliente, assim? Olha, eu acho que a gente pega o cliente na conversa, na honestidade, no bom serviço. É difícil porque, assim, cara, quando a gente tem um comércio, você sabe muito bem disso, assim, a gente está, todo dia tem que levantar a porta de aço e tal, isso aqui, abre o caixa. Um vidro no balcão. Exatamente, um vidro no balcão. E vamos lá, esperar o cliente chegar e tal, não sei o que. É como se fosse uma pescaria, né? Não é todo dia que a gente caça o Merlin, né? Mas, pelo menos, a gente sempre consegue alguma coisa e tal. Mas, todas as experiências são bem-vindas, assim. Todo mundo que entra aqui, a gente trata da mesma maneira. E eu acho que isso é um diferencial. E é que nem locadora, assim, o cara vem para trocar ideia, para ver as fitas. E locadora é assim, né? O cara vai ficar vendo, mexendo, põe na mão. É bem assim porque uma comic shop é tipo... É um clube, né, cara? É um clube. A gente ficava, antes da pandemia, fazia um esquema de sexta-feira. Ficava um pouquinho até mais tarde e tal. Chamava uma pizza aqui. Então, tinha muitos clientes que vinham aqui para comer a pizza, trocar ideia e tal. Não sei o que. E é isso, cara. Eu conheço muita gente que são amigos nossos, que a gente fez por conta da loja. E esses amigos ficaram amigos de pessoas que eram clientes da loja também. Então, vai um bagulho retroalimentativo, assim. Acho que isso nunca morre, né, cara? Acho que isso nunca vai morrer. A coisa do cara poder pegar aqui, você indicar, conversar com o cara. O cara poder questionar você se é bom ou não. Esse é o tipo de coisa que nenhuma máquina substitui, né, mano? Uma máquina, porque, primeiro, que, assim, a mídia, o papel, é uma coisa, na minha opinião, substituível, assim. Você pode até ler em scan e tudo mais. Tem muitos clientes que lêem scan, muita coisa que vem de fora e falam assim, nossa, gostei, achei do caramba. A hora que chegar impresso aqui, eu vou querer comprar. Então, serve de uma petiscaria para o cara, a hora que chegar, ele vai pegar, entendeu? Porque o colecionador mesmo, ele quer pegar na mão, assim e tal. Exatamente. O que você vai pegar? Vamos mostrar aqui, por favor. Bom, primeiro, eu vi que trouxe material de leitura, né, no metrô. Nossa, taramago, olha. O público que você tem aqui é requintado, hein, cara? Não é não? Aí, eu estava atrás disso daqui da Queda do Morcego, como uma espécie de apêndice, porque não saiu nas edições da Panini, por exemplo. Ah, esse é da Evil Mode, né? Isso. Porra. E, em pegar, finalmente, a conclusão do Quarto Mundo. Ah, chegou hoje. Chegou hoje, né? Esse aqui tinha sido publicado faz tempo pela... Opera Gráfica. Opera Gráfica, eu tenho a edição da Opera Gráfica. Eu também tenho as três da Opera Gráfica. E está comprando de novo? Então, mas a Opera Gráfica não estava completa. É, não estava. Por isso que eu estou pegando agora... E era preto e branco. E era preto e branco. Exato. Ah, e esse é colorido? Colorido. Pô, vou ter que pegar, mano. Vai ter que ver. Ele vai ter que pegar, mano. É o personagem. Ela é... Tem um espaço integrativo mesmo. Aí, rapa, aqui que a gente está, como que bom, na parte de cima. Agora a gente pode tirar as máscaras que a gente vai ficar longe um do outro. Eu estou sempre explicando essa porra, porque tem uns caras chatos de internet. Vocês também que estão pegando o meu pé. Eu já peguei o bagulho. Estou fodido. Estou me recuperando. E ainda fico me explicando pra caralho o meu próprio canal, mano. Eu sei que vocês se importam comigo, tá ligado? Mas não se esquenta. Nós estamos sempre afastados aqui. E a gente estava lá embaixo tudo de máscara. Que inclusive é em respeito às pessoas que entram na livraria. Tá ligado? Que entram na gibiteria. Entram aqui. Porque a ideia é assim. Eu sempre falo pros caras. Mano, você não usa máscara pra você não pegar. Você usa máscara pra você não passar pro outro, mano. Entendeu? O objetivo é você privilegiar a parte do outro. Certo? Então fiquem tranquilos que vai rolar tudo na boa. Aqui é o making of, ó. A gente vai gravar aqui um especial pro canal da Comic Boom, mano. Olha o privilégio que eu estou tendo, rapa. Em vida. Em vida. Podendo participar do programa. Geralmente eu falo o cara mal. Os caras vão falar do livro do cara. Que infelizmente faleceu. Né, ó. Malve Cruz, bate na barreira. Nós estamos em vida aqui, ó. Fazendo, sendo prestigiado em vida pra comemorar o aniversário de uma loja. Pra quem não é do comércio, pra quem não é do ramo, não sabe como é importante uma loja comemorar o aniversário. Plena época de desestrutura dos livros, encarecimento das coisas, tá ligado? Um absurdo tudo que você paga. E, ou seja, né, rapa? É difícil. E olha que bonitinho, ó. Olha o cuidado que o mano tem com as coisas. Tudo decorado, bonitão. Certo? Tudo feito com amor. É aquilo que a gente tava falando no vídeo lá embaixo, né, mano? Os caras fazem com amor, com paixão. Exatamente. Certo? Tudo funciona, mano. Se você coloca o seu empenho ali, realmente. Por mais humilde que seja o seu negócio. Por mais humilde que seja o seu sonho. Tá ligado? Mas você garimpando ele, você fazendo com amor. Tudo funciona. Ó. Agora nós ligamos as luzes. Vamos desligar aqui o canal pra poder fazer o canal da Como Que Bom, aniversário da loja. Beleza, rapa? Beijos. Siga aí. Visão. Do Tom King. Eu tava doido por esse... Tava esperando ter o poder de pegar lá no shopping. Jack Kirby. Uma biografia em quadrinhos. Do Redes Quadrinhos. Rapaz, Jaspion. Os caras não vão entender nada. Vamos ver o que, Jaspion? Autografado, hein? Autografado? Autografado. Só aqui, enquanto autografado. Só aqui. Olha que legal. Punk. Um livro punk. Marcos Plackenstown. Isso aqui é contra a Amazon e outros ensaios sobre a humanidade. Esse gente é boia. Livro teórico, Jorge Carnion. Aí, cês tá ligado que eu gosto de porco. Porco-aranha, mano. Tá ligado? Frauzio. Frauzio também. Escape HQ. Eu adoro esses HQ independentes, velho. E brasileiro, assim, mano. Com essa cara boa. Velta. Olha. Esses caras aqui também são fodas. Terror e bom pra caramba, hein? Book Comics, né? É. Esse é o Catacumba. Terrorzão. Parece o Flávio Colley. É, parece o Flávio Colley mesmo. Olha isso. Hologramas. Revista dos super-heróis. E quadrinhos para quadrados redondos. Inclusive, eu tenho esse cara aqui já, ó. Kent Sakamoto. Kent Sakamoto é o vizinho nosso aqui. É? Manja demais, mano. Onde é o galpão dele? Onde é o galpão de coleção dele que ele guarda? Me diz aí. Só pra mim. Vou dar uma passada. Vamos ver. Pra quem não sabe, o Kent Sakamoto tem 117 metros quadrados num galpão só de quadrinhos raros. Vamos conhecer o estoque. Você já viram o estoque da gibiteria? Olha só. O tipo de problema que os caras têm. Rapaz. Olha. Nossa, sério mesmo? É praticamente outra loja, né? Nunca ninguém viu isso aqui, né, mano? Olha isso. Pouquíssimas pessoas. Olha isso. Que viram e sobreviveram. Mas não filmaram. Não mostram. Olha isso, rapaz. Não, você olha pra cima e parece que são prédios, né? Caramba. Mas tudo arrumadinho, mano. Tá tudo arrumado. Tudo por editora, por edição. Olha isso. Caramba, que incrível, velho. E aqui vai descendo. Sim. Encadernado, mensal, trimestral. Rapa. Muita coisa aqui. Olha isso. Caramba, velho. É muita coisa. É muito trampo, mano. É muito trampo demais. Olha isso aqui. E tem muita coisa em promoção lá no nosso site lá, que é o comicbom.com.br. No próprio site tem tudo isso aqui e também tem muita coisa em promoção. Tem muita coisa em promoção. Pode ver. Tem seis anos, né? A gente organizou o site direitinho pra ficar com promoções lá de 15, 20, 30, 40, 50% de desconto. E boa parte tá aqui, cara. Rapa, aproveita. Entra no site da Comicbom aí. Sexto ano de aniversário, certo? Vocês vão ficar, que nem eu, maravilhados aqui. Essas imagens aqui a gente não vai esquecer mais não. Vocês acham que a coleção da gente é grande? Olha isso, mano. Você é doido, mano. E aí, você gosta de trampar numa comic shop? Nossa, demais, mano. Que isso, mano. É um trabalho tudo meio diferente, né? A gente não tá acostumado. Por exemplo, eu não tava acostumado, mas... E não é tudo que todo mundo pensa. Que é só você sentar e ler gibi. O site também tem que dar conta, pacote. Também pedido também pras editoras, como o Cloni, por exemplo. E eles também fazem os vídeos no YouTube também. A CZN, grava. Não, é tudo isso. Rapa, você vê? Você acha que os caras ficam brincando de ler gibi o dia inteiro? Acho que metade do dia só ele fica lendo gibi, né? O Fábio, que é o dono, deve ler o dia inteiro. Né, Fábio? Ah, eu leio o dia inteiro. Você não tem noção. Pra quem não conhece... Tem o gol aqui, ó. Aí, ó. De serro. Desse gordão aí. Uma piada mortal. Outra quadrinha que dá pra indicar, né? Porra. Ó, esse quadrinha aqui é um contato com Deus, mano. Dá pra indicar pra qualquer outra pessoa. Qualquer pessoa. Cara, não é tirando ninguém. Mas como que no site você vai pegar isso aqui na mão e vai falar, vale esse preço? Exatamente. Né? Exatamente. Não tem, porque, ó, eu vi a foto no site. Ah, não vou comprar não. Achei caro. Mas olha, depois que você pega, você vê o acabamento. Olha. Você vê... Olha isso, mano. É uma experiência incrível mesmo. E essa edição aqui tá bonita, hein, mano? Olha. A valesa das trevas. Essa é a prateada que saiu. Essa é a 1 e a 2. Diz que é a definitiva, né? Até saiu 3. Até saiu 3. E claro, ó, aproveita e tem a promoção do Idaristo, 20% de desconto. Cara, louco. Essa editor aqui diz que é boa, né? Essa editor, né? Diz que é boa. Tem outras coisas aqui. Tá vendo, Pedro? Ah, o pôs está morto. O pôs está morto. Pra você que é bíctomaníaco, igual meu sogro, que é loucão pelos Beatles, ele acha que ele é o pícto Beatles. Você quer andar doce? Pra quem que tem doce? Comprar doce, cara, ó, sério mesmo. Você quer fazer o negócio pra criança, velho? Você achou que vocês vendem produto pra criança de 45 anos adiante? É, mas é coisa, velho. Ó, jibi, doce, chaveiro, adesivo, Coca-Cola, tá ligado? Um cara de favela que nem eu. Eu pequenininho só comprei em banca zoada, mano. Quebrada era só banca zoada, tá ligado? Tinha uns pornozão tudo e um jibi lá no canto. Aí eu olhava os pornozão, mas vinha pro jibim, né? Mas você imagina, assim, entrar depois nas comic shop, né? A gente vê tudo isso aqui. Isso aqui é a manifestação da cabeça da gente, né? Exato. Quadro de arte, chaveiros, temáticos, né, mano? Ah, quando eu era moleque também não tinha nada disso. A gente comprava em banca, eu tava na frente da escola. E muitas vezes não tinha aquilo que a gente queria. Chegava lá, não tinha edição. Não tinha edição. Você tá seis anos nisso? Seis anos. Caralho, hoje completa seis anos. Quando dia completou seis anos? Na verdade, completou seis anos, dia 28 de janeiro. Dia 28 de janeiro. Aí a gente começou a fazer o aniversário da loja em fevereiro, né? Porque tinha acabado janeiro. E esse ano, por conta da pandemia, a gente deu uma atrasadinha pra março. Então, tavam fazendo assim. Pô, parabéns, hein, cara? Seis anos de luta, hein? E cinco... E ano passado vocês estavam aqui, cara? Tavam aqui, eles estavam aqui no aniversário também. Na manhã do Tiagão, eu só... Vocês se conheceram... Se conheceram aqui, na Comic Shopping. Pessoalmente, né? Pessoalmente se conheceram aqui. Nós marcamos aqui, Rafa. Pra se conhecer pessoalmente aqui. Pra poder a gente ter essa experiência de se conhecer na Comic Shopping. Nós montamos um editor de quadrinhos. E a ideia principal, né, mano? Sim. Era se conhecer numa das lojas, né? Cara, foi muito legal aquele dia. Porque a gente tem um espaço lá em cima, né? Aí a gente pegou, fez uma palestrinha lá em cima e tal. Tava ele e o Tiago lá conversando e tal. Eu lembro que o lançamento que vocês fizeram foi do Sherlock Time. Sim, sim. A carta foi pela primeira vez, né? Hoje vocês estão com o quê? Com os doze quadrinhos, não sabe? Três. Vamos pra catorze agora. Ó, e naquela época era o terceiro. Era o terceiro. Era o terceiro. Mas naquela época o filme excessivo é polidense. A mulher fala, quando nós íamos lançar o vídeo polidense? Eu não queria chegar nesse assunto. E como que ia ter uma livraria de quadrinhos na era Bolsonaro? Rapaz. Olha, é um desafio constante. Você sabe que assim, né? Eu abri no final de 2014 e o Brasil tava começando a entrar em recessão. A gente pegou recessão. Já tava o mercado editorial já dando uma flopada. A gente teve crise editorial, crise econômica, crise política. Teve impeachment, teve greve dos caminhoneiros. Copa do Mundo. E a gente conseguiu sobreviver com tudo isso. A hora que chegou a pandemia, eu falei, caraca, mano. Dá um tiro logo na minha cara. Dá logo um tiro na minha cara. Aparece logo o devorador de mundo. Você tá louco. Mas tamo aí, tamo aí. Eu acho que, cara, é a lei da natureza, mano. Só os fortes sobrevivem. Espero que a gente seja o forte, né? Mano, parabéns. É, obrigado a você também. Tô com o seu vinho aqui ainda, viu? Olha, o vinho do aniversário. Rafa, venha um dia conhecer a Comic Book. Vai valer a pena. Você vai ser muito bem atendido. Tem uma equipe aqui fantástica. E é um lugar que, pra muita gente, é um lugar pra outros, tá perto, mano. Mas a gente já foi tão longe por coisa ruim. Vamos dar um rolê, porque vale a pena. Beleza? Sexto ano da Comic Book, nós estamos aqui comemorando esse aniversário. E é mais um vídeo de amizade, porque nós somos tudo amigos aqui. Né, mano? Estou feliz de estar na loja. Tá bom? Então, vem com nós. Saudis.